Música Eu tô sabendo que semana passada você aprontou uma arte no hotel aí Que foi complicado aquilo, hein? Chega mais perto aqui, Léo Filma esse olhar Você fez uma arte no hotel que você teve que ser retirado às pressas Não Não foi você? Não Certeza? Certeza Você não passou protetor solar no corrimão? Não Não Foi ele Bom dia Bom dia Não, mas Não, eu tô sabendo Mas acontece que se fosse o pai dele na época tinha feito coisa pior O Mário? É Não, o Mário é santinho Não, ele é o anjinho Esse aqui é o... Esse é meu anjo, né? É, cara, dele de anjo O Guete, mais um passeio ciclístico reunindo as crianças, as famílias, né? Aero aqui organizando É gostoso, né? Ver a família oriense saindo de casa, do computador Tá aqui praticando uma atividade física Tá feliz de ver essa galera aqui? Muito feliz É importante o termo família, né, Abner? A família estando aqui, curtindo tudo junto, estando passeando junto Prazer em te ver, viu? Obrigada E você, toma cuidado, hein? Você tá sendo caçado A BNTV é o melhor de oriense pra... Você Aê Olha que coisa linda, pessoal Família oriense Bom dia, mamãe, tudo bem? Tudo bem, e vocês? E o seu nome? Márcia Márcia e o... Álvaro Felipe Bom, pelo jeito ele tá animado, né? Acordou cedo? É o segundo ano que ele vem Acordou cedo Acordou cedo E aí, amigão? Tá curtindo aí? Tá até de luva? Tô Gosta de pedalar? Que legal, hein? Importância, mamãe, desses eventos Principalmente pro filhão aqui Pras crianças que estão hoje Muito bitoladas no computador Em jogos, internet Fala um pouquinho pra nós dessa importância Primeiro pra motivar pra uma atividade física, né? Ele gosta muito, já faz bastante esporte E pra atirar de dentro de casa também E se sociabilizar, né? Mas hoje ele teve que fazer uma escolha Entre cavalgar a cavalo com o papai E vir andar de bicicleta Ele preferiu a bike Legal, obrigado, viu? Bom dia e bom passeio Pra vocês também, obrigada Família Uniense participando do 12º Passeio Ciclístico da Aérea E você aqui na BNTV Que sempre vai levar o melhor de Uninhos Pra você Vamos trabalhar, Léo Aproveitar que você tá aqui nesse momento Teve uma pessoa que eu entrevistei Alguns minutos atrás Que disse que você Dez vezes pior que o Leandro E que se fosse você no hotel Não teria passado Protetor solar nos corrimãos Eu não sei o que você aprontava Quando eu era pequeno Era terrível ou não? Agora com a idade Acho que criou um pouquinho de juízo, né? Acho que a idade chegou Não ia ser protetor solar Mas eu passei ciclístico, meu amigo Mário Criançada chegando Um pouco tão, um pouco ainda Perdidos por causa do horário Que mudou, né? Essa noite, horário de verão Mas o que significa pra você? Tá junto com essa galera Vendo os seus filhos Os seus amigos Enfim, a família Oriente Participando aqui De uma atividade física Já virou tradição, né, Abner? Isso daqui pra gente É expectativo o ano todo Esperando, juntando Juntando as nossas migalhas Por mês Pra chegar nessa data Fazer esse evento Pra sociedade É gratificante, sabe? É muito legal Mário, pra onde vão as arrecadações Que vocês estão fazendo aqui? O leite? Pra Casa Arco-Íris Sempre você vai pra Casa Arco-Íris Olha que legal, né? O filme aqui no seu pé Aqui, ó Várias sacolas Ali atrás também Várias sacolas Esse trabalho social da era, Mário É muito bacana, cara Por isso que nós estamos aqui Pra prestigiar Pra mostrar pra população de Ourinhos Fala um pouquinho Dos projetos que a Ero tem Hoje a gente tá com o futebol, Abner Que é uma parceria com a Semespor De terça e quinta No período da manhã E da tarde E o legal é que esse futebol Tá parceria com a Semespor E com a PAI A gente tá atendendo A PAI rural Os alunos da PAI No período da manhã E da tarde De terça e quinta O jiu-jitsu Que já é a tradição nossa De terça e quinta à noite O passeio ciclístico Aí tem os trabalhos sociais Que é a vaga Essa vaga não é só nem por um minuto E os restantes dos nossos trabalhos É bem legal Hoje a Ero tá envolvida na sociedade Saiu do contexto profissional Parabéns, Mário Parabéns ao Waldir Enfim, ao Geraldo Sérgio Toda a equipe da Ero Que tá todo mundo aqui Trabalhando Todos os voluntários Acordados de manhã Sempre juntos Unidos E tudo isso Eu tenho certeza Que é É uma pessoa Que mantém essa união Aqui Que ele que Sempre tá juntando a galera Que ele tem esse espírito De união Que se chama Waldir Bergamini Um parabéns pra ele Que sempre tá juntando as pessoas Isso é um grande diferencial Do seu pai, né Mário? Com certeza Ele é a cabeça de tudo A BNTV Sempre leva O melhor de Eurinhos E da arte pra você Você trabalha muito Toda essa galera Que tá junto com você aqui Quer dar um abraço Dar os parabéns pra ela, né Ela não gosta de abraços Dá um bate-papo pra ela Porque essa moça Acorda de madrugada, gente Ela nem dorme Claudinha Meus parabéns Como que é participar De mais um evento aqui Estávamos em São Pedro Agora aqui no Passeio Ciclista Como que é participar Na família da Ero, Claudinha? É muito bom É muito trabalho Mas é prazeroso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti